Agora, você passando de zorro, ninguém nunca tentou abusar do zorro, não? Você passando no meio das mesas de zorro... Então, vai ser uma coisa engraçada que... O zorro é um fetiche pra muita gente. É, eu usava uma calça, assim, bem justa, assim, digamos. Bem zorreada. E aí, eu tava, assim, cantando uma música, tá? Se puder mandar foto pra gente, ilustrar, vai ser ótimo. E aí? E aí, eu tava cantando uma música e eu senti uma mão me apalpar. Isso realmente aconteceu, assim, de verdade. E aí, na hora, eu percebi, mas não tinha entendido direito o que era aquilo. Aí, a gente segue, né? Depois, eu entendi que foi uma pessoa, uma mulher passando a mão na minha bunda. Uma mulher passando a mão na bunda do zorro, velho. Exatamente. Uma dessa vira uma chicotada, né? Não, e na hora, você tá lá, meio nervoso, meio fazendo o seu trabalho ali, pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não saquei, assim, na hora. Depois, um colega do elenco falou, você viu o que aconteceu? Ela achou que tava no Clube das Mulheres? Olha o zorro, olha o zorro. Que horas vem o mecânico? Já passou o zorro, agora eu quero saber do bombeiro. Qual horas é o bombeiro?